Você vai conhecer agora um capítulo inédito da vida do ex-governador Hugo Napoleão. Durante o regime militar, ele era advogado do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Por várias vezes, teve que usar disfarce para poder conversar com seu cliente. Em um destes encontros, Hugo quase foi preso pelos militares. Hugo conta como começou sua amizade com o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Recém formado em Direito, o ex-governador tornou-se advogado de Juscelino, inclusive durante o regime militar. Quando o presidente Juscelino Kubitschek assumiu o governo e chegou no Palácio Planalto, encontrou meu pai, que era diplomata, como chefe do cerimonial da presidência da República, do presidente Nereu Ramos, que era um catarinense presidente da Câmara, do Senado, melhor dizendo, que assumiu a presidência da República. E assim, ele manteve o meu pai, o presidente Juscelino. E eu conheci, portanto, a Márcia e a Maria Estela, as filhas, e com elas dancei muito, já naquelas festas no Palácio Laranjeiras e no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, nos feriados. O que aconteceu, na realidade, é que eu fui, mais adiante, me fiz advogado, me formei em advocacia e fui trabalhar num escritório de advocacia no Rio. E nessa época, o presidente precisou de meus serviços. E aí eu fui advogado dele, inclusive durante o regime de exceção, na Comissão Geral de Investigações do Ministério da Justiça, que era um tribunal irregular, era um tribunal de exceção, um tribunal de revolução mesmo. Então eu fui advogado prisioneiro político, eu digo isso. Daí porque esse meu sentimento liberal. Mas antes, governador, que episódio o senhor pode destacar do seu relacionamento, antes do regime de exceção? Qual episódio o senhor pode destacar do seu relacionamento com o ex-presidente? Algo que foi inusitado nesse seu convívio com ele. Ele disse uma coisa muito bonita, ele disse, três gerações de Napoleão, o seu avô, o seu pai e você. Um na política, um na diplomacia e um na advocacia. Todos extremamente fiéis e todos competentes. E eu era um jovem advogado. O presidente perguntou, quantos anos você tem Hugo? Eu digo, 27, presidente. Isso é um absurdo. Hoje eu diria para um jovem da minha idade. Chegando ao regime de exceção. Período complicado na história do país. O senhor, advogado dele, imagino que as dificuldades foram tremendas para o senhor exercer a sua profissão e fazer valer os direitos das pessoas que o senhor trabalhava. Muito. Por exemplo, tinha um advogado que infelizmente morreu. O filho é muito amigo do meu filho, chama-se Evaristo de Moraes Filho. O filho chama-se Renato. Renato de Moraes. O Evaristo de Moraes Filho era um advogado criminalista. E eu precisava falar com ele. Nós não podíamos falar no telefone, porque já naquela época, os telefones fixos eram censurados. Então, era absolutamente... Já havia grampo. Já havia grampo. O grampo nasceu, segundo me disse meu pai, que fez a Escola Superior de Guerra, começou em 1951 no Brasil. Quer dizer, o grampo é uma coisa de meio século. Então, já havia grampo. E nós íamos conversar em duas praças. Uma era a Praça Paris, onde tinha o antigo Palácio Monroi, que era o Senado Federal no Rio de Janeiro. E o outro era a Praça da República, onde foi proclamada a República em frente ao Ministério do Exército, onde tem a Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil. Antiga Faculdade Nacional de Direito. Então, lá foi proclamada por Diodoro da Fonseca a República. E lá, nas duas praças, nós conversávamos, os advogados. E nós íamos caminhando, assim, andando de um lado e do outro. E nós íamos olhando para a esquerda e para a direita, para ver se nós estávamos sendo... Era sempre uma situação, governador, de tensão, né? Muito. E era preciso, eu não anotava nada, era uma conversa aqui de troca de ideias jurídicas, sobre a defesa dos clientes, e que nós tínhamos uma preocupação muito grande. Porque o regime era um regime mesmo de muita severidade. Não era brincadeira, não. O momento mais tenso foi durante uma visita ao apartamento do ex-presidente. O Hugo foi avisado que uma equipe do DOPS, Departamento de Ordem e Política Social, ligado à ditadura militar, estava chegando ao local. Ele foi preso. E na prisão, ele teria pisado num cabide que furou o tendão. E ele foi operado no Rio de Janeiro. E levado para a prisão domiciliar. E ficou com a perna pendurada dentro de um daqueles antigos, vamos dizer, gessos, na sua cama, imobilizado. E ele pediu, foi processado, entraram com processos contra ele. Ele pediu a presença dos advogados. Lá foram o Evaristo Moraes Filho e o Sobral Pinto, que foi um dos maiores advogados do Rio de Janeiro e do Brasil. E eles foram com o coronel do Exército. Então, ele não pôde se avistar a sós com seus advogados, como constitucionalmente garantido. Ficava uma situação esdrúxula. Ele disse, não, faço o seguinte, chamo o Hugo Naculhão. E eu me paramentei de enfermeiro para entrar. E entrava com a Marta Maria, sua netinha, filho da Maria Estela e do Rodrigo Lopes. O Rodrigo era filho do Lucas Lopes, tinha sido ministro da Fazenda, do presidente Juscelino. E a Maria Estela, então, eu entrava com ela no colo e atendia o presidente, e dizia, ia embora. Como enfermeiro? Dona Sara me telefonava, telefone censurado. Hugo, eu estou precisando de uma injeção. Venha me dar. Eu não sei dar injeção até hoje. Mas eu ia como se fosse com o aparato todo, entrava lá, alguém me disse, você precisa escrever isso um dia. Eu pretendo escrever. Mas eu entrava lá, então, como enfermeiro. Num desses dias, disseram, tem um estranho lá. E você acredita que, nessa época, disseram, olha, o DOPS está subindo aí. Já avisaram pelo interfone. Tinha um interfone já, naquela época, no edifício. E o senhor foi o ex-presidente? É. E aí eu tive que me esconder num quarto de empregada. Me puseram dentro de um armário. O DOPS veio, vasculhou tudo, não achou nada, e eu tive que ir dormir lá, esse dia. Porque estava altamente vigiado o prédio dele. Numa certa fase, chegou a ter um general de exército na porta. Um general, não digo que fosse de exército, podia ser de brigada. Houve um general na porta. Depois, esse general saiu, mas ficou fortemente armado. E eu dormi lá. Tive que dormir na casa do presidente. Eu avisei, mandei avisar em casa que eu ia dormir fora e tal, e só por uma pessoa que estava lá, não pelo telefone, eu pedi que essa pessoa ligasse. De outro, desceu, é pessoa da família, que a família podia entrar. Eu digo, olha, por favor, avisa, telefona e liga. e diga lá na minha casa que eu estou na casa do presidente, vou dormir aqui hoje para ficarem tranquilos. Esse seu trabalho com o ex-presidente Juscelino e na defesa de outras pessoas que eram contra o regime, o senhor percebeu que angariou nos militares uma antipatia, passou a ser vigiado, perseguido por conta do seu trabalho? Eu nunca cheguei a perceber isso. É possível que tenha ocorrido. Não que me fosse dado a perceber, mas certamente meu nome estava fechado lá como persona non grata. E isso pode ter realmente acontecido. Mas nunca percebi e nunca fui admoestado. Pessoalmente, eu trabalhava num escritório de advocacia, na rua México 31, era até do ex-ministro Vitor Nunes Leal, do Supremo Tribunal Federal, e eu não me dei conta disso. Sobre a morte de Juscelino, o ex-governador acredita que realmente tenha sido um acidente de carro, mas revela que familiares do ex-presidente pensam diferente. Na missa de sétimo dia, na Catedral de Brasília, do presidente Juscelino Kubitschek, dona Sara Kubitschek, se aproximou do meu pai, a Luísio, da minha mãe, Regina, e disse a eles dois e a mim que uma pessoa sussurrara ao seu ouvido para afirmar que o seu marido foi assassinado. Eu não acredito. Eu, pessoalmente, estou de acordo com as conclusões do inquérito. O Geraldo Ribeiro, que eu conheci muito, que era seu motorista e seu fiel amigo, vinha na Via Dutra de São Paulo para o Rio de Janeiro e pode ter cochilado ou o pneu pode ter furado e atravessou o centro da Via de Duas Mãos e foi escolhido por um caminhão do outro lado. Eu acho que realmente houve um lamentável incidente. Toda vez que ele chegava à Brasília, eu já era deputado federal. Ele me chamava e nós nos reuníamos na casa de um irmão dele, de um primo dele, Ildeu de Oliveira, porque ele era Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então, o Ildeu, efetivamente, nos recebia e a Sara Brandt, que faleceu recentemente, a Vera Brandt, melhor dizendo, que mexia com imóveis, iam alguns amigos dele e tocava-se um violão, cantava-se e lá ia eu. E quando ele morreu, portanto, eu era deputado federal, eu tive o infortúnio de ser um dos oradores na sessão de homenagem. Governador, e a partir de agora? O senhor encerrou o seu mandato de deputado federal e volta a política? Disputa mais algum cargo eletivo? Não, eu não tenho essa ideia, mas política sabe como é. Aristóteles dizia que o homem é um ser político e gregário por excelência. Quer dizer, a política não se faz apenas no partido, nem nos órgãos públicos. A política se faz na residência, nos clubes, no futebol, onde quer que se esteja, faz-se a política e é segregário, quer dizer, agrega-se. O homem vive um com o outro, ou a mulher e o homem, o homem como gênero. Enfim, mas na realidade eu pretendo me dedicar mesmo à advocacia. Eu gosto de botar uma beca e assomar a tribuna dos tribunais do nosso país para fazer a defesa de teses de meus clientes. E a política vai nos acompanhando assim, para e passo. Nosso encontro é na próxima sexta, 7h20 da noite. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima. Fique agora com Pedro Alcântara e o Conversa Franca. e o Conversa Franca Antena 10 é Record. É do jeito que você gosta.